Esta semana algumas notícias, chegadas do Oriente Médio, causaram surpresa e indignação aqui no Brasil. Davam conta que uma manifestação no Bahrein foi encontrada uma cápsula de gás lacrimogênico com inscrição Made in Brazil. Pior, esse tipo de granada teria provocado pelo menos uma morte, apesar desse gás ser considerado uma arma não letal. Bom, forte, boa noite. Bom, muita gente não sabe, inclusive critica os outros países, mas o Brasil faz parte de um grupo de países exportadores de material bélico que movimenta muito dinheiro e que também é muito criticado. Boa noite, Grilo. É complicado, né, você pregar a paz de mãos armadas, né? Mas olha, Grilo, o negócio é o seguinte, nesse clube, um clube de gente que ganha muito dinheiro e não escolhe o cliente pela tendência política. Vê a atividade simplesmente como um business, um negócio. E exportar material bélico pode não ser algo fácil, mas rende muito. O mercado deve movimentar 120 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Agora, Bom Forte, aí uma curiosidade. É como é que essas empresas se organizam aqui no Brasil? Que a gente nem consegue perceber direito. É verdade, mas é que o Brasil já entrou nesse clube, já entrou. Mas olha, João, o Brasil tem uma... aqui no Brasil tem uma associação que reúne os fabricantes de material de defesa e segurança, né? A Bind, dos 150 associados, 35 são exportadores. No caso do Bahrein, a granada de gás lacrimogêneo foi fabricada pela Condor, tecnologias não letais. Mas a empresa nega ter exportado para lá. O mais provável é que foi feita a exportação para um país da região que repassou para o Bahrein, o que é, aliás, proibido pelas regras internacionais. Ou então as próprias forças do país estrangeiro foram usadas no Bahrein. Tudo isso no campo das suposições, já que é vedado divulgar a lista dos países que compram o material bélico do Brasil. Sabe-se apenas que exportamos para a Europa, para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia e para os Estados Unidos. Quem faz a triagem é o Itamaraty, que veta a exportação para países em guerra civil. As vendas incluem granadas de vários tipos, munições, armas de lançamento não letais, spray de pimenta, paraquedas, coletes à prova de bala. Ainda é uma parceria com a sul-africana Daniel para a produção de um míssil. A própria presidente Dilma vem estimulando os investimentos nessa área da segurança. Ou seja, o Brasil entrou de cabeça nesse rico mercado de guerra, como várias outras democracias também. procurando lucrar, aparentemente, sem maiores impedimentos morais. Ainda que isso curse o constrangimento de ver o nome do país exposto em manifestações de repressão social, como foi o caso de Manama, lá na capital do Bahrein, né, João? Caso forte, muito obrigado. Obrigado.